Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. Bora começar a nossa semana, gente. Graças a Deus aí, vem ser mais uma semana. Já montei meu cafezinho da manhã, agora são sete e meia da manhã, né? E na segunda-feira eu gosto sempre de dar uma segurada a mais. Caso, né, tenha abusado no final de semana, então eu dou essa segurada. Eu não fui caminhar ainda, não sei se eu vou caminhar de tarde, porque o Xande foi trabalhar, né? Mudou o horário dele, então eu vou ver se a tarde, a hora que ele estiver aqui, a gente caminha, tá? Mas se a gente for sair, já fica corrido também. Difícil, né, gente? Isso, mas eu aconselho vocês a adicionar um exercício físico ao longo do dia. Então deixa eu mostrar pra vocês o meu café da manhã de hoje. Aqui eu tenho café puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite, tá, gente? Eu consegui agora, por último, retirar o leite, né? Mas foi tudo uma adaptação, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. Aqui eu peguei um pacotinho desse aqui, ó. Esse é integral porque tava o mesmo valor do pacotinho normal, tá? Então eu peguei integral, mas até já comentei na live. Se o integral é o mesmo preço do normal, eu pego o integral. Se ele é mais caro, eu pego o normal, tá bom? Mas eu peguei integral por ser o mesmo valor, tá? E aqui eu peguei uma fatia de queijo. É esse pacotinho aqui, ele vem três biscoitos assim, ó. Que cada biscoito contém três repartições. Eu vou passar um pouquinho de manteiga, tá? E esse aqui vai ser o meu café da manhã. Se por acaso eu sentir fome, né, no intervalo, aí eu pego uma fruta. Mas eu já estou adaptada, então eu quase nem sinto fome. Principalmente quando eu me ocupo, quando eu faço alguma coisa. Por isso que eu sempre dou dica de vocês se ocuparem. Porque se vocês se ocuparem, o horário passa que vocês nem percebem. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. A minha dica é fruta, tá? E não esqueçam de beber bastante água que vai te auxiliar aí no emagrecimento. Água é vida. E estou aqui com a minha caneca motivacional. Pra quem está perguntando, essa caneca aqui, ó. É a caneca com o logo do nosso canal, Primazei, tá? E aqui vem escrito, se eu consigo, você também consegue. E tem a caneca Eu Que Lute. Por quê? Você tá tomando seu cafezinho aqui, ó. Você já lê a frase motivacional e já volta pro foco de novo. Opa, tem que dar uma segurada, né? E é uma lembrança do nosso canal, pra quem quiser adquirir. Adquirir é na Dye Dreams Presente. Vou deixar aqui na tela do celular o telefone dela e na descrição também, tá bom? É uma caneca bem acessível e ela é um material muito, muito bom. Então, é isso, ó, gente. Então, bora tomar o nosso café. Meio-dia e 38, bora almoçar. Olha só que almoço lindo, gente. Uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho três nuggets de frango. Três rodelinhas daquela cebola, que é esses dois aqui, ó, na fritadeira elétrica. Brócolis cozido. E aqui é uma saladinha que eu fiz com aquele trigo pra quibe, tá? E tem milho, tomate, cebola. Tem cheiro verde também. Temperei com limão, uma pitadinha de sal, pimenta do reino e azeite. Esse é meu almoço. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. Não esqueçam de beber bastante água. Que Deus abençoe o nosso alimento. Seis e oito da noite, gente, montei meu café aqui. Cafézinho puro, sem açúcar, sem adoçante. Já consegui me adaptar com ele assim, tá? E aqui eu vou comer aquela clube social que eu amo, tá? Um pacotinho, fatia de queijo, duas rosquinhas, tá bom? Eu poderia comer fruta, mas eu não tô afim de comer fruta hoje. Tá meio geladinho o tempo, então escolhi comer isso aqui. Lembrando que vocês podem substituir. Pra quem consegue substituir por frutas, melhor ainda, tá? Ah, e surgiu uma dúvida também, gente, sobre esse pratinho que eu uso, tá? Ou eu uso esse ou aquele azulzinho. Ele é o pratinho da... Na verdade, ele é o Pires que fala, né? Que é o pratinho da xícara, tá bom? Aí falaram, Pri, você se baseia no tamanho dele? Não, mas é tipo assim, é o que eu tenho aqui. O outro, ele é muito grande. Então, eu acho assim, quando é uma panqueca, alguma coisa assim, aí eu pego o outro. Mas esse aqui dá certinho pras coisas que eu como, né? Então, acaba não sendo assim, ah, que eu me baseio no tamanho dele. É porque ele é o que dá mais certo aqui pra mim, tá bom? E é os dois tipos que eu tenho aqui de pratinhos, tá? Então, é isso, pessoal. Vocês podem fazer as substituições. Pra quem for jantar, procure sempre comer algo leve. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam. Se eu consigo, você consegue.